Fala galera, como é que vocês estão? Bão ou não? Eu tô bom demais. Pra quem não me conhece, eu sou o Enzo Country Life e o vídeo de hoje tá fenômeno demais da conta. Galera do céu, no vídeo de hoje, vocês já devem tá cansado disso. Vocês mandaram eu procurar e eu vou procurar até achar. Beleza? Então, ó, hoje a gente vai olhar duas potras pra poder comprar, beleza? E amanhã, no vídeo de amanhã, a gente vai em um Aras com a estrutura e com o nome que vocês não estão entendendo não, moçada. E eu acho que até o final da semana já vai dar pra gente decidir o que a gente compra ou não. Bora ali agora, num Aras, aqui perto de casa, beleza? Lá no Aras, que a gente comprou aquele potrubai, porque lá tem uns trem top, lá tem umas potrinhas que vocês falaram pra gente olhar pra comprar. E eu vou lá dar uma olhadinha em outra que chegou lá nova, que não tava lá aquele dia que o rapaz vai vender. Então, bora lá comigo, que vocês vão ver o tanto que os trend live é fenômeno. Como vocês podem ver, eu já deixei uma baiazinha pronta ali pra quando a gente comprar um animal. A carretinha já tá aqui em casa. Ó, aquela baiazinha ali, ó, eu já coloquei o portãozinho nela. Tem o animal, o garanhão épico tá lá dentro. E a outra baiazinha ali que a gente vai colocar o animal que a gente comprar. Quem que a gente vai comprar, moçada? Tem dois animais, tem mais uns três ou quatro animais pra gente ver e pra gente decidir. Mas é isso, vamos ver aqui o negócio. Ô, 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 Vidinha, deixa eu te falar um negócio. Até agora, dos animais que a gente já viu. Olha, olha, Romana. Olha o que que tem, você é linda. Ó, deixa eu te perguntar. Dos animais que a gente já viu, aquela égua tordilha, que você viu o vídeo dela. E da égua iampampo, qual que você prefere das duas até agora? Qual que tá ganhando mais seu coração? Não, a primeira tordilhinha? Mesmo? Você mesmo gostou da pampinha? Não achei que tinha gostado da pampinha de ontem. Ah, sim, mas eu prefiro a tordilha. Gostou? É, a pampinha é mansinha, ainda precisa andar, hein. E a tordilha também é mansinha. É. Dá pra andar, só que ela tá com poucas montadas, né? Que ela tá com seis montadas, eu ainda nem falei no canal. Ah, mas você é o cara. Você dá conta, você resolve. É, moçada, a iguinha, ó, domou pra poder queimar, certo? Tem umas seis montadas. Aquela tordilha do primeiro vídeo, eu vou pedir o editor aí pra poder colocar aqui no cardzinho aqui. É só clicar aí pra vocês assistirem, se vocês não souberem de quem que a gente tá falando. E... E a iguinha tem só seis montadas, moçada. Eu vi muita gente comentando, ah, não presta, não vira, não sei o que, não sei o que. Moçada, a iguinha tá magra. Tava em regime de pasto. Magra, sim, não tá descuidada, mas tá bem sentida. Então, quando ela tiver musculada, ficou um ano parada, só foi domada e ficou um ano parada lá, solta no pasto, certo? Comendo só pasto, sem ração balanceada, eu acho. E, então, ela pode ser que ela vire, né? Se a gente trouxer ela aqui pra dentro de casa e der um trato top pra ela, der um suplemento top e um serviço bom, ela vai virar, hein? Eu acho que vocês estão enganados. Se eu comprar ela, né? Se eu não... Porque, tipo assim, até agora eu vou ser sincero. Entre ela e a pampa, eu tô achando melhor ela também. Vou falar uma coisa. Se for ela, se você chega lá e compra ela, não tá lá pra comprá-la, né? Mostra o resultado. É mesmo? Você mostra o resultado pra eles. Mas a gente vai ver coisa boa ainda. Não, sim. Mas entre as duas, eu prefiro a ela. Ela, né? Então, o Raninha já deu um voto pra Tordilinha. Vocês, moçada, já deixem nos comentários. A pampinha ou a Tordilinha? Certo? Nesse vídeo, nós já vamos ver mais dois animais. E vocês já votam aí. As duas potras que a gente vai ver hoje. No final do vídeo, nós vamos fazer uma votação. De quem que tá. O que é a pontuação já pra gente poder ir fazendo a peneira pra já ir descartando. Nós vamos ver duas hoje lá. Duas potras. Aí já vai pra briga. As duas potras de hoje. A aguinha pampa e a aguinha Tordilha lá de água fria. Beleza? Então, vamos lá ver. Chega de enrolar, moço. Bora, Spike! Galera, já chegamos aqui no Aras Alvorecer. E hoje nós viemos olhar duas potras, como eu falei pra vocês. A primeira que nós vamos olhar chama Lady Gaga do Alvorecer. Vamos rodar um videoclipzão pra vocês verem. Primeiro ela parada, depois ela andando. Elas estão soltas aqui em piquetes. Então, a gente vai ver elas soltando mesmo. O dono daqui falou, ó, não tô em casa. Pode ir lá. Elas estão meio acrinodonas. Mas se você quiser, você tá em casa, pode ir lá olhar. Então, nós viemos agora. E, editor, roda o videoclipzão da Lady Gaga. Galera, então vocês viram aí ela. E agora vamos ver se ela dá uma rodadinha aqui na marcha pra gente ter uma noção de como é que ela anda. Eu ainda não sei a idade certinha. Vamos tentar chegar nela aqui, Lady Gaga. Olha só, rapaz. Olha, velho, é mansinha, soou. Vamos ver ela andando? Vamos ver ela andando agora. Vai. Deixa eu tentar pegar daqui, vem cá. Aí, ó. Vamos ver, moçada, agora a Lady Gaga andando. Vai. 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 Vai, Lady Gaga. Vai. Ó, moçada, essa aqui não tava aqui não, hein? Aquele dia que a gente veio, hein? Ó. Meu Deus do céu. Caraca, velho. Ó, o que você já achou de primeira impressão? Ah, é bonitinho, hein? Você gostou? E agora? Entre as três que a gente já viu. Coloca duas. Duas não pode. Não precisa falar colocação. Coloca pelo menos duas não pode. Já elimina logo uma. Ah, não sei. Elimina uma. A pampa. A pampa? Uhum. Certeza? Uhum. Então tá bom. Então vamos ver ela de novo pra ver se você não vai arrepender da sua escolha, hein? Beleza? Vamos ver. Vai. 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 Ó, moçada. Ó. Ó. Caraca, tem um motorzão nas pernas, hein, amor? Não, velho. Vai. Vai, moçada. Vamos ver se ela passa. Chique, hein? Oi. Eita. Nossa, mano. Nossa. Então, galera, essa é a Lady Gaga. Eu acho que Lady Gaga é fumarar, se eu não me engano. Vai, Lady Gaga. Vai. Vai. Então, moçada, essa aí é uma das integrantes pra gente olhar pra comprar. É novinha. Pesada, moçada. Pensei, minha filha. Deixa eu conversar com você aqui antes. Você quer ir lá pro Rancho Country Life? Quer, neguinho? Hã? Quer mesmo? Você quer? Ó. Eu acho que ela tá querendo ir pra lá, hein? Vamos ver ela andando. Então, agora você passa marchando certinho, viu, neguinha? Igual você passa marchando certinho. Você quer ir lá pro Rancho Country Life? Vambora. Vem, vamos lá pro Rancho Country Life. Bora? Vamos? Bora, filhinha? Então, vamos. Vem. Então, vem. Vem. Vem, neguinha. Vem. Vamos ver se segue. Tô achando que ela tá querendo seguir. Vem. Vem, neguinha. Já tá querendo é seguir, galera. Tô achando que ela tá querendo. Então, agora você faz o que você sabe fazer. Vai. Vai. Correr, né? Agora sobe marchando. Vai. Agora sobe marchando. Vai, filhinha. Vai. 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 Show, né? Show. Então, bora ver a próxima? Bora. Você vai ter que eliminar mais uma, hein? Agora nós vamos pra segunda potra daqui, que se chama Petra do Alvorecer. Eu acabei de conferir. Moçada, essa aqui completou... A de lá completou dois anos já. E essa daqui já completou dois anos também. Nossa. É porque eu confundi. Eu achei que não tinha. Um é do mês quatro e a outra do mês três, de 2021. Certo? Então, agora vamos mostrar a Petra, que essa potra também é top demais e é bonita, hein, moçada? Ah, e mais uma coisa, editor. Roda o videoclipzão aí da Petra do Alvorecer. Galera, então vocês acompanharam aí agora o videoclipzão da Petra do Alvorecer. E agora vamos ver se ela vai dar condição da gente ver ela andando, né? Vamos ver? Será que vai dar condição? Ah, não sei. Ela tá meio estressadinha. Parece que tá meio estressadona, né? É, é ajeitadona. Meio ajeitadona, né? Vamos ver aqui se ela vai andar. Vamos ver. Tá na descida, moçada. Então dificulta um pouco pra ver, né? O negócio é correr, né? O negócio delas é correr, né? São novinhas aí, tudo dois anos. Dois anos fechados. Dois anos e um mês. Ó. Régua de Deus, devagar. Devagar, minha filha. Jazinho, eu tenho uma pergunta difícil pra fazer pra você, viu? Ai, 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 ai. Ei. Ô. Devagar, minha filha. E aí, galera? O que vocês acharam? Já deixa aí nos comentários. Porque agora nós já vimos quatro animais pra poder comprar. Certo? Vamos ver ela andando, ó. Olha direitinho. Repara direitinho, moçada. Vê o que vocês acharam melhor nessa. O que vocês acharam melhor na outra. Vê qual que é o pega dessa e qual que é o pega da outra. Esse eu já vi um peguinho em comparação com a outra, hein? Eu vou deixar vocês visualizar aí pra ver o que vocês acham. Ó. Ó lá, ó. Me identificou um peguinho nela já aí, amor. Muito boa essa poltra, véi. Difícil de escolher, hein? Difícil de escolher. Agora a pergunta que não quer calar. Hanna, quem que você vai eliminar das três que restaram? Você já eliminou a pampinha. Qual que agora você vai eliminar dessas três egos que ficou? Ficou a tordilha que eu ouvi e essas duas poltras. Qual que você elimina agora da nossa peneira? Não sei. Vou deixar essa penda pro pessoal do YouTube. Não, você que tem que eliminar. Não vou dar conta de escolher, não. É muito difícil. É muita coisa pra minha cabeça. Então, galera, mais uma olhadinha. Vamos ver se eu gostei dessa poltra, hein, moçada? Ó. Nossa Senhora. Galera, então já deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessas duas poltras. Eu agradei demais da conta delas. E você? Eu gostei. Eu gostei também. Ficou difícil agora, né? Apertou pra tordilha, hein? Também. Será que você vai eliminar a tordilhinha? Não sei. A tordilhinha é boa, hein? Já disse. Vou falar pra vocês, viu, moçada? A tordilhinha é boa sem base. A tordilhinha tem três anos de idade, hein? De três pra quatro anos de idade. Novinha também. Primeiro eu tenho que te fazer uma pergunta. Por que que em vez dessas eguas aí, você não compra o negócio que eu tenho pra te mostrar aqui? Vem cá. O quê? Vem cá, que eu vou te mostrar o negócio. Não, você tá querendo fazer eu gastar dinheiro. Não, vem cá. O dinheiro que eu tenho é pra comprar as eguas, moçada. Senão você tem que inventar o trem. Eu não vou ter dinheiro pra comprar eguada pra nós. O que que você quer, mulher? Eu quero te mostrar um negócio. Mais legal que é. Mostra pra mim. Pera aí. Abre? Deixa eu ver. Deixa eu ver o que que é. Nossa senhora, as mini vaquinhas, véi. Caraca. Dá um pau nessa egua aí que você quer, hein? É mesmo? Ué, lógico. Ah não, eu não gosto de vaca não, hein? Mas essa daqui é bonitinha. Eu gosto. Hã? Eu gosto. Eu gosto. Mas essa agora é pra nós, né? Pro povo do canal, Vidinha. Ué. Olha lá, véi. Mijando, ó. As duas é vaquinha? Uhum. As duas é feminha. Uma gracinha, véi. As mini vaquinhas, ó. É novinha, bezerra ainda? Essa daqui tem uns oito meses. Aquela dali tem um ano e dois meses. Ah, aquelas gemas veinhas, então, né? É. Veinhas, assim, né? Que eu digo. Não, gracinha, véi. Pra essas alundezinhas. Ô, eu disse que dá 10 litros de leite, né? Aham. 10 litros de leite. Mentira. Ai, esse é um leite gostoso, Enzo. É mesmo? Trouxe lá de onde comprou elas. Aham. Trouxe o tamanho do leite e é bom. Tá vendo? Por que você tem com égua? É, galera. Então já decidi o que é que eu vou comprar. Brincadeira à parte, moçada. Minha paixão mesmo é cavalo, certo? Lá em casa a gente ainda não tem um local apropriado pra gente criar uns bezerros, umas novilhas, né? Uns boizinhos. Mas em breve também, se Deus quiser, a gente for crescendo, vocês irem ajudando a gente. A gente aumenta um pouco o lugar ou faz um espacinho pra poder criar uns boizinhos também pra gente gravar uns conteúdos. Seria legal, né? Já pensou a gente pra cavalo gado montado num bezerro, num boi? Você tá doida, é top demais, hein? Ô, vambora! Senão você vai querer... Ô, você vai fazer o gastar dinheiro, Zanete. Eu quero levar as duas. Não, você é doido. As duas, só. Vai botar isso onde? Pra dormir lá na cama com nós? É. Nossa senhora da badia. Você tá doida. Então, galera, vamos chegar ali em casa agora pra gente bater um dedinho de prosa que eu tenho um negócio muito sério pra falar pra vocês. Galera, então finalizando o vídeo aqui agora, certo? Eu cheguei aqui em casa. Já tô no recinto do Cautry Life. Chama! E, ó... Gostei muito das duas potras. São fortes candidatas também pra gente tá adquirindo. Beleza? Mas amanhã a gente vai tá indo em um Aras muito top também. Chamado Aras Lumiar. Certo? E nós vamos ver muita coisa top lá amanhã. Certo? De embrião a animais montados. Então, pode ser que algum animal lá enche os olhos da gente. Né? Tem que ver se vai caber no bolso também. E... E é mais ou menos isso. Vamos com calma. A gente vai achar. Mas eu acho, creio eu, que até semana que vem, a gente, se Deus quiser, já vai ter adquirido nosso novo animal. Porque eu quero trazer logo, quero trazer logo pro canal pra gente fazer uma saga top. Certo? Ou domando, ou se o bicho tiver, tipo assim, mais magro, igual aquela égua tordilha tá lá na fazenda. É a gente fazer uma saga engordando. Ver o que é que dá pra... pra nossa nova égua. O trabalho, preparando pra pista. Né, vida? Botar pra cruzar. Já pensou botar o garanhão Wolverine naquela éguinha tordilha? Ou nas duas potras? Já pensou naquela mais escura? Nó, velho. Ia nascer um potrinho pretaço, mano. Ia ficar bonito. Então, galera, é mais ou menos esse aí o videão. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado. E... Não esquece de deixar nos comentários o que vocês acharam das duas pretas. Ou das duas potras. Certo? Da Petra e da Lady Gaga. Comenta aí. Bota o nome dela. Primeiro vocês colocam assim no comentário. Lady Gaga. Aí vocês falam tal, tal, tal. Benefício e malefício dela. Tipo, características boas e ruins. E depois da Petra, características boas e ruins também. Pra gente ver como é que tá o conhecimento de vocês. E ver também se vocês agradaram ou não. Beleza? Então, ó. Até o próximo vídeo, hein, moçada? Tamo junto. Um abraço e... Fui!